Música Sara Matos usou as redes sociais para partilhar um vídeo no qual o filho é o protagonista. Nestas imagens, Manuel, de 3 meses, surge deitado num parque infantil. Curioso com o que o rodeia, o menino agita os braços e pernas, na tentativa de descobrir os objetos adaptados para a sua idade. Do isto enquanto usa um fatinho vermelho, inspirado na época natalícia, melhor a altura do ano, escreve Sara Matos, encantada por estar a viver, pela primeira vez, o Natal enquanto mãe. Pode também gostar de ler, a blog, texte, ui? Música